Ela é uma vagabunda e eu tava trocando ideia com o cara e ela falou que o cara é marido dela e nada a ver Só que até então quem levou o desacerto foi ela, não fui eu Eu fico triste quando eu vejo elas brigando Tô boladão parar até de se falar Vão me culpando, me chamando de safado Porque eu comi as duas e prometi namorar Nós pega, nós empurra Deixa essas porra maluca E se um dia babar Deixa a porrada estancar Nós pega, nós empurra Deixa essas porra maluca E se um dia babar Deixa a porrada estancar Lája, lája, lájá, 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 lájá Nós pega, nós empurra Deixa essas porra maluca E se um dia babar Deixa a porrada estancar Lája, lájá, 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 lájá Lája, lájá, 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 lájá Ela era vagabunda e eu tava trocando ideia pro cara e ela falou que o cara é marido dela e nada a ver. Só que até então quem levou o desacerto foi ela, não fui eu. Eu fico triste quando eu vejo elas brigando, tô boladão parar até de se falar. Tão me culpando, me chamando de safado, porque eu comi as duas e prometi namorar. Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-l Deixa a porrada estancar Nós pega, nós empurra, deixa essas porra maluca Isso dia babar, deixa a porrada estancar Tchau, tchau